Em agosto, ao calor caricular, os pássaros e enxames tudo infestam. Tu cortavas os bagos que não prestam com a tua tesoura de bordar. Douradas, pequeninas, as abelhas e negros, volumosos, os besoios, circundavam com ímpetos de toias as tuas cantidíssimas orelhas. Se uma vespa lançava o seu ferrão na tua cúteis pétala de leite, nós colocávamos dez reis e azeite sobre a galante, a rosa e a inflamação. E se um de nós, já farto, arrenegado, com o chapéu caçava a bicharia, cada zangão voando à luz do dia, lembrava o teu dedal arremassado. Que de encantos, na força do calor, desabruxavas no padrão da bata, e surgindo de gola e da gravata, o teu pescoço era o calo de uma flor. Mas que cegueira a minha, do teu porte a fina curva, a indefinida linha, com bondades de herbívora mansinha, eram pronúncios de fraqueza e morte. À procura da libra e do shilling, eu andava abstrato e sem que visse que o teu alvoro romântico de miss te obrigava a morrer antes de mim. E antes tu, ser lindíssimo nas faces, tivesses pano como as camponesas, e sem brancuras, sem delicadezas, vigorosa e plebeia, ainda durásse. Os modos de carnívoro afrodes, podias ter em vez de inofensivos, tinhas caninos, tinhas incisivos, e podias ser rude, como nós. Pois neste sítio que era de sequeiro, todo o género ardente resistia, e à larguíssima luz do meio-dia tomava um touopálico e trigueiro. Sim! Europa do Norte! O que supões? Dos verjeis que abastecem teus banquetes, quando às docas com frutas os paquetes chegam antes das tuas estações? Oh, as ricas primeiras da nossa terra, e as tuas frutas ácidas tardias, no azedo amoniacal das queijarias dos filmático farmers da Inglaterra. Oh, cidades fabris, industriais, de nevoeiros, poeiradas de ulha, que pensais do país que vos atulha com a fruta que sai dos seus quintais? Todos os anos que frescor-se e azala, abundâncias felizes que eu recordo, carradas brutas que iam para bordo, vapores por aqui fazendo escala. Uma alta parreira-moscatel, por doce não servia para embarque, palácios que rodeiam ai de parque, não conheceis esse divino mel? Pois a coroa, o banco, o almirantado, não as tem nas florestas em que há corças, nem em vós que dobrais as vossas forças, pradarias de um verde ilimitado. Ângulos saxónicos tendes que invejar, ricos suicidas, comparai convosco, aqui tudo espontâneo, alegre, tosco, facílimo, evidente, salutar. Ó pão das regiões que dão os vinhos, posses um monte de escória ainda quentes, e as febris oficinas estridentes, às nossas tecelagens e moinhos, e ó condados mineiros, extensões, carboníferas, fundas galerias, fábricas a vapor, cutelarias e mecânicas tristes fiações. Bem sei que preparais corretamente o aço e a seda, as lâminas e o estofo, tudo o que há de mais ductil, de mais fofo, tudo o que há de mais rijo e resistente, mas isso tudo é falso, é maquinal, sem vida, como um círculo ou um quadrado, com essa perfeição do fabricado, sem o ritmo do vivo e do real. E cá, o santo sol, sobre isto tudo, faz conceber as verdes ribanceiras, lança as rosáceas belas e fruteiras, nas cearas de trigo, palha agudo, uma aldeia daqui é mais feliz, Londres sombria, em que cintila a corte, mesmo que tu, que vives a compor-te, grandecei o arquejante de Paris. Ah, que de glórias, que de colorido, quando, por o meu mandado e meu conselho, cá se empapelam as mansões de espelho que Herbert Spencer talvez tenha comido. Para alguns são prosaicos, são banais, estes versos de fibra suculenta, como se a popa que nos descedenta nem ao menos valesse uns madrigais. Pois o que a boca trava com surpresas, senão as frutas tônicas e puras. Ah, num jantar de carnes e gorduras, a graça vegetal das sobremesas. Jack, marujo inglês, tu tens razão, quando, ancorando em portos como os nossos, as laranjas com cascas e caroços comes, como bestial sofrerguidão. A impressão do destempos, sempre viva, das tramoções no meu passado morto e ainda viajo, muita vez absurdo, pelas várzeas da minha retentiva. Então, recordo a paz familiar, todo um painel pacífico de enganos e a distância fatal de uns poucos anos é uma lente convexa de aumentar. Todos os tipos mortos ressurcito, perpetuam-se assim alguns minutos e eu exagero os casos diminutos dentro de um véu de lágrimas bendito. Pinto quadros, por letras, por sinais tão luminosos como os de levante, nas horas em que a calma é mais queimante, na quadra em que o verão aperta mais. Como destacam vivas certas cores na vida externa cheia de alegrias, horas, vozes, locais, fisionomias, as ferramentas, os trabalhadores. Aspiram cheiro a cozedura e a lar e a rama de pinheiro. Eu adivinho o resinoso e tão agreste pinho serrado nos pinhais da beira-mar. Vinha cortada aos feixes a madeira cheia de nós, de imperfeições, de rachas. Depois armavam-se num pronto as caixas sob uma calma espessa e caraceira. Feias e fortes punham-lhes papel a forralas e a engrossa serradura a camava-se a uva prematura que não deve servir para tunel. Singiam-nas com arcos de castanho nas ribeiras cortadas nos riachos e eram de açúcar e calor os cachos criados pelo esterco e pelo amanho. Oh, pobre estrumo, como tu compões estes pâmpanos doces como afagos, dedos de dama transparentes vagos, tetas de cabra lácteas carnações. E não eram caixitas bem dispostas como as passas de Málaga e Alicante com sua forma estável e ignorante. Estas pesavam brutalmente às costas. Nos vinhatórios havia fulgurar com tanta cal que torna as vistas cegas os paralelo ao grano nos dos adegas que têm lá adrento as dornas e o lagar que rodeça ao ar livre dos estios que a grande azáfama apresadamente como soava o martelar frequente véspera da saída dos navios.